Está no ar Momento Espírita O programa que traz o Espiritismo para bem perto de você Você já traçou alguma vez um plano de felicidade, ainda que por apenas um dia? Pois uma pessoa nos enviou um plano que trará dias muito felizes para quem o seguir Ela se propôs ao seguinte De hoje em diante, todos os dias, ao acordar direi Eu hoje vou ser feliz Vou lembrar de agradecer ao sol pelo seu calor e luminosidade Sentirei que estou vivendo, respirando Posso desfrutar de todos os recursos da natureza gratuitamente Não preciso comprar o canto dos pássaros Nem o murmúrio das ondas do mar Lembrarei de observar a beleza das árvores, das flores, da relva, da natureza em geral Vou sorrir mais, sempre que puder Vou cultivar mais amizades e neutralizar as inimizades Não vou julgar os atos dos meus semelhantes E vou aprimorar os meus Lembrarei de ligar para alguém só para dizer que estou com saudades Reservarei alguns minutos de silêncio para ter a oportunidade de ouvir Não vou lamentar nem amargar as injustiças Mas vou pensar no que posso fazer para diminuir seus efeitos Terei sempre em mente que o tempo passado não volta mais E vou aproveitar bem todos os minutos Não vou sofrer por antecipação, prevendo futuros incertos Nem com atraso, lembrando de coisas sobre as quais não posso fazer nada Não vou sofrer pelo que não tenho e que gostaria de ter E buscarei ser feliz com o que possuo E o maior bem que tenho é a própria vida Vou lembrar de ler uma poesia, ouvir uma canção e dedicá-las a alguém Vou fazer algo por alguma pessoa sem esperar nada em troca Apenas pelo prazer de vê-la sorrir Vou lembrar que existe alguém que me quer bem E dedicar uns minutos para pensar em Deus Assim, ele saberá que está sempre em meu coração Vou procurar transmitir um pouco de alegria aos outros Especialmente quando sentir que a tristeza e o desânimo querem se aproximar E quando a noite chegar Eu vou olhar para o céu, para as estrelas e para o luar E agradecer os anjos e a Deus Porque hoje eu fui feliz Sem dúvida Esse é um roteiro traçado por alguém que deseja realmente conquistar a paz de consciência E por consequência A felicidade E nós podemos até dizer que tudo isso é muito difícil de alcançar Mas uma coisa é certa É bem simples A única coisa que precisamos é ter vontade E para acionar a vontade Basta querer Existe uma pessoa E somente uma Capaz de fazer você feliz Se você deseja conhecê-la Fique em frente ao espelho e diga Olá No espelho Você virá a pessoa responsável pelo seu destino Você é herdeiro de si mesmo Seus atos lhe pertencem E a sua felicidade Espera pela sua decisão Pense nisso E a sua felicidade E a sua felicidade